Música Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de educação física. Meu nome é Carol e estou aqui com o professor André. Olá professor André, tudo bem? Tudo bem e você, professora Carol? Tudo certo. Agora vamos escutar o recadinho importante que o professor André tem para vocês. Isso mesmo, pode pegar lá então o seu caderno, seu lápis e anotar. Acompanha com a gente lá na tela. Música Isso, muito bem. Então agora que vocês já anotaram a nossa aula de hoje, a gente vai passar para os materiais que a gente vai utilizar hoje. Então acompanhem aí na tela, por gentileza, quais os materiais que a gente vai precisar na aula de hoje. Então a gente vai precisar de 13 moedas, sendo 6 azuis, 6 vermelhas e uma branca. Uma fita adesiva azul, uma fita adesiva vermelha e uma fita adesiva branca e uma mesa para jogar. O importante é que tem que ter duas cores diferentes, né? Então metade, 6 moedas de uma cor, 6 moedas de outra e uma também de uma cor diferente, né? Isso, é importante aqui a gente falar também, né professora Carol, que nós utilizamos a moeda de 1 real, que ela fica um pouquinho maior e aí fica um pouco melhor para vocês enxergarem aí. Mas vocês podem utilizar o tamanho da moeda que vocês tiverem em casa sem problema algum. Isso mesmo. Então enquanto a gente prepara os materiais aqui e vocês preparam os materiais de vocês aí, a gente vai dar um tempinho para vocês prepararem as moedas e a gente volta daqui a pouquinho com a nossa aula. Música Muito bem. Então hoje nós vamos dar continuidade aos esportes de precisão, porém nós alteramos, já trocamos a modalidade. Então a gente estava trabalhando o golfe e a partir de hoje nós vamos trabalhar a bocha. Também pode ser conhecida como, também é conhecida como bocha. Então acompanha com a gente lá na tela um pouquinho sobre a bocha ou bocha, que é um esporte jogado na modalidade de trio, duplas ou individual. Bocha é uma bola pequena, também conhecida como bolinho, feita de madeira ou material sintético. Essa bola é o principal objetivo de um esporte que toma seu nome emprestado. O esporte consiste em lançar bochas ou bolas e situá-las o mais perto possível de um bolinho, da bolinha pequena. E é previamente lançado. Então esse bolinho é lançado por primeiro. O esporte é bem simples, mas exige um alto grau de precisão e sutileza. A cancha de bocha ou bocha pode ser feita de materiais diversos. Terra batida, areia, grama, carpete, madeira ou material sintético. Aonde um local mais liso possível para que você possa praticar essa modalidade. A bocha pode ser praticada por todos, mas no meio paralímpico que esse esporte conquistou o maior destaque. E aí nós vamos trazer aqui algumas possibilidades desse jogo adaptado, para que você possa jogar dentro da sua casa, na sala, no quarto, na garagem, em qualquer ambiente que você tenha disponível aí na sua casa. Então a gente trouxe algumas adaptações. E também tem a bocha adaptada para as quadras, para a escola, para o próprio esporte paralímpico. Então a gente trouxe algumas variações aqui para vocês. Então uma variação da bocha praticada por atletas paralímpicos, estando a maioria em cadeira de rodas. As regras são similares, mas não possuem os mesmos campos. É jogada em quadra. Alguns atletas utilizam calhas para dar balanço à bola, dependendo do nível de paralisia. Que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Esse nível também define em que categoria eles jogam. Então a gente vai ver no próximo slide quais são as classes, que é chamado de classes funcionais da bocha adaptada. Então nós temos a BC1, que não consegue tocar a cadeira, mas lança a bola na quadra. A BC2, que toca a cadeira a pequenas distâncias, mas apresenta alguma dificuldade na execução do lançamento. A BC3 necessita de rampa para lançar a bola na quadra. A BC4 tem a mesma função do BC2, mas com outra deficiência que não seja paralisia cerebral. Temos a BC5, que é a mesma função do BC4 e BC2, mas com um pouco mais de movimento e força muscular. Então aqui a gente viu as classes funcionais e a gente vai um pouquinho para as regras do jogo de bocha ou bocha. Então o início de jogo é por meio de um sorteio de cara ou coroa, para definição dos lados, ou para o ímpar, jockey e pôr. De qualquer maneira que vocês queiram fazer esse sorteio, essa disputa. Sempre inicia a parcial com o vermelho. Então o vermelho vai lançar a sua bola-alvo, o seu bolinho, aquela que vocês fizeram de moeda branca. Vai lançar por primeiro e em seguida vai iniciar lançando a sua primeira bola vermelha. Aí o lado azul vai iniciar os lançamentos das suas bolas até que o azul fique mais próximo do bolinho, ou do alvo. Então a partir do momento que o azul lançou, lançou lá a primeira, se ficou mais próximo do alvo, aí já é vez do vermelho. Se o azul lançou e ficou mais distante do alvo do que a vermelha que já foi lançada, aí passa, continua o azul lançando as suas bolas até que fique mais próximo do bolinho, ou do alvo. Ao final dos 13 lançamentos, o árbitro contará a quantidade de bolas da mesma cor que estão mais próximas à bola-alvo, até o ponto obtido pela bola do lado adversário. Ou seja, depois de feito todos os lançamentos das 6 bolas da cor azul e das 6 bolas da cor vermelha, aí vai fazer a conferência dos pontos. Então vai contar todas as bolas que estiverem mais próximo do alvo, até que tenha a bola mais próxima do alvo do adversário. Tá ok? Então a gente vai mostrar aqui também, durante a aula, como que faz essas contagens, como que faz o lançamento dessas bolas, e também as adaptações para esse jogo de bocha ou bote. Ok? Então acompanha com a gente a parte prática da nossa aula. Bom pessoal, então vamos lá para as nossas atividades práticas da bocha, né professor André? Isso mesmo. Conforme o professor André já conversou com vocês, né, um pouquinho a parte teórica aí da modalidade da bocha. Então a gente vai trabalhar aqui algumas atividades práticas. E a primeira atividade prática que a gente vai trabalhar com vocês hoje, ela é na mesa, na verdade, né, professor André? O professor André não falou sobre isso com vocês, né, que existem vários tipos de pisos que podem ser realizadas à bocha, mas não na mesa, né, a bocha oficial. A gente vai fazer essa adaptação aqui, para vocês poderem realizar aí na casa de vocês, né? Isso mesmo, professora Carol. Então a gente vai fazer alguns exercícios, né, algumas atividades, e por isso que a gente pediu para vocês providenciarem as moedas, né? Então a gente gostaria agora de mostrar para vocês essas moedas, como que elas são, né? Então a gente pegou a moeda de um real, e daí a gente fez a azul ali, ó, que o professor André está mostrando para vocês, né? Colocamos durex colorido, conforme eu falei lá no início, quando a gente falou dos materiais, né? Que não precisa ser necessariamente durex colorido, se não tiver, pode ser a fita crepe, pintar com a canetinha. A vermelha, ó, também é a mesma moeda de um real, com o durex colorido vermelho, né? E daí a branca, que é a bolinha alvo, a gente pegou a mesma moeda de um real e colocamos com fita crepe, somente a fita crepe branca, dela ficou sendo branca, né? Então sendo assim, né, vocês vejam aqui na mesa, que a gente tem daí seis moedas azuis, seis moedas vermelhas, e uma branca que seria o bolinho, né? Que seria o alvo, é o bolinho que chama, né, professor André? Isso, isso mesmo. Que a gente, oficialmente, é chamado de bolinho, né, na modalidade de bocha. E aqui na nossa mesa, no nosso jogo de mesa, a gente fez uma delimitação aqui, com as linhas verdes, que vocês estão observando, né? Que seria como se fosse a quadra, né? A nossa quadra aqui do nosso jogo de mesa. E dentro dessa delimitação, vocês vejam que tem algumas demarcações em verde, né? Que também estão, que o professor André vai explicar pra vocês como que a gente vai fazer a primeira atividade. Isso mesmo. Então a gente vai fazer uma preparação aí pro jogo de bocha, certo? Então, o que a gente fez aqui? Colocamos seis marcações em locais diferentes, tá? Mas dentro dos limites da quadra. Pra quê? Pra que a gente já possa ir sentindo como faz pra dar a direção, a força necessária pra jogar a bocha ou a bótia aqui adaptada na mesa, ok? Então o primeiro jogo, a primeira brincadeira que nós faremos aqui, vai ser da seguinte maneira. As vermelhas, né? A professora Carol vai representar com as vermelhas e eu vou jogar com as azuis. A professora Carol vai lançar as seis bolas dela, né? As seis moedas, com o objetivo de tentar fazer com que fique nessas marcações. Ela lançou as seis, a gente conta quantas ela acertou nessas marcações pra contar os pontos pra ela. Depois a gente retira as bolinhas dela e eu vou lançar as minhas bolinhas. E também com o mesmo objetivo, de colocar uma em cada ponto desse. Pra gente ir treinando a força e a direção pro jogo, ok? Essa é a primeira parte, depois a gente continua pro jogo adaptado da bocha. Professora Carol. Vamos lá, vamos começar a treinar? Podemos começar o nosso treino aí. Então, pessoal, eu vou começar aqui com as minhas bolinhas vermelhas, né, professor André? Então, eu vou lançar todas as minhas bolinhas vermelhas, tentando acertar... Opa! Acertei um, hein? Começou bem! Tentando acertar... Ixi, olá! Tirei a minha bolinha vermelha. Tentando acertar aqui nos risquinhos verdes, ó. Eu joguei aí seis bolinhas vermelhas e não acertei uma na linha ali, professor André. Será que linha vale? Aqui. Tá na linha, tá dentro. A gente colocou que o objetivo é acertar, né, deixar aqui parada nessas marcações. Então, tem um ponto a professora Carol. Então, agora eu tiro as minhas moedas e agora é a vez do professor André. Vamos lá. Agora o professor André vai jogar as bolinhas ou moedas azuis dele, né? A gente fala aqui uma hora bolinha, uma hora moeda, né, professor André? Que como a gente tá trabalhando com moeda, a gente acaba falando moeda. Mas a gente tem que pensar que como é um jogo de bocha, que trabalha com bola, a gente também pode falar bola, né? Exatamente. Olha lá, o professor André acertou um. Um também. Tá? Então, tira os meus. Ficou um a um. Professora Carol, vamos desempatar esse jogo aí? Vamos, vamos fazer mais uma vez. Então, vai lá. Vou tentar acertar. Ixi, vou tentar não tirar. Agora acho que não vou nem acertar, hein? Hum. Opa. Ó, na linha de novo, hein? Na linha de novo. Então, mais um ponto eu consegui. Então. Tiramos de novo. Lembrando que essa atividade, conforme o professor André falou pra vocês no início... Ixi, vamos pegar a moeda do André que caiu lá no chão, professor André. Tá aí, ó. Caiu aqui. Então, já vou deixar essa aqui de lado aqui. Caiu fora da quadra. Lembrando que essa atividade, ela serve justamente pra gente ver a questão da força, né? Pra ser lançada, né, professor? Isso. A força que a gente vai lançar a moeda. Olha lá. Ó. O professor André fez três pontos. Muito bem. Muito bem. Olha só. Comecei mal jogando lá pra fora da mesa, mas depois me referei. Ah, vamos fazer mais uma vez, professor André. Eu quero tentar alcançar esses três pontos. Isso aí. Posso? Ah, pode ir lá, professora Carol. Vamos lá. Treinando a gente vai aprendendo, né? Olha lá, ó. Olha aí. Olha, já consegui dois já. Olha lá. Um, dois, três, quatro. Quatro. Ah, muito bem. Muito bem. Eu consegui quatro, você conseguiu três. Isso aí. Quer fazer mais uma pra gente fechar? Vamos fazer mais uma pra gente fechar, então, professora Carol. Essa daqui, a gente vai fazer mais uma e depois partimos pra próxima. Que é bem parecida com essa, mas tem uma variaçãozinha. Então, vou tentar lá fazer com que... Vamos tentar. Vamos ver se você faz mais que quatro, hein, pro Sandré, pra você ganhar de mim. Uma. Uma só. Tudo bem. Vamos pra variação dessa brincadeira, desse jogo, professora Carol. Vamos, vamos lá. Agora a gente vai usar as mesmas moedas, só que agora eu não vou mais tirar as minhas moedas vermelhas, né, professora? Professora André, eu vou jogar todas as moedas vermelhas lá e vou tentar acertar nos pontos verdes do mesma forma, né? Só que daí eu vou jogar e o professor André vai tentar tirar as minhas bolas vermelhas e tentar acertar as deles, entenderam? Então, eu não vou tirar as minhas bolinhas vermelhas. Ó, então eu acertei um, eu fiz um ponto. Dois, né? Ah, ali tá na linha também. Então, fez dois pontos. Agora o professor André vai jogar as azuis, tentando tirar as minhas ou tentando acertar também, né, professor André? Isso mesmo. Então, vamos lá. Passou. Olha, tirou a minha, viu, do ponto. Tirou a outra também. Ô, ficou na pontinha. Ficou na linha. Muito bem, ó. Então, o objetivo era ou acertar a minha ou tirar a dela das marcações, né? Eu consegui tirar a dela e não deixar uma minha ali na marcação. Vamos mais uma vez? Vamos, vamos lá. Lembrando, né, que aqui a gente tá trabalhando justamente o objetivo da modalidade de bocha, né, professor André? Isso. Que é aproximar, né, a bolinha. Vamos pensar que esses pontos verdes aqui são os alvos, né? E a gente tem que aproximar, né, essa bolinha dos alvos. Exatamente. E o jogador adversário tem que tentar tirar a bolinha do outro e aproximar a sua, né? Isso aí. Então, a intenção é essa. Então, vamos lá de novo. Vou jogar todas as minhas bolinhas aqui. Olá, eu fiz uma, duas, três pontos. Três pontos. Olha lá, professora Carol. Tá com três ali, ó. Olá, né? Agora o professor André tirou uma. Coloquei outra. Colocou outra. Eu ia tentar tirar, mas não consegui. Olá, tirou outra. Quase tirou duas. Olá, caiu até no chão a moeda do professor André. A minha moeda, né, professor André, que se derrubou no chão. Tá fora do campo, saiu fora. Ficou lá. Uma, duas, três azuis. Uma, duas vermelhas. Isso. Daí pode ser considerado que o professor André ganhou, né? Que conseguiu mais pontos com as moedas azuis. Isso mesmo. Então, a gente vai retirar aqui todas as moedas, pra gente dar início ao próximo jogo, que aí sim é mais pro jogo de bocha, bocha mesmo, que nós vamos lançar o bolinho. E seguir com o objetivo de deixar as bolinhas ou as moedas o mais próximo possível do bolinho. Agora nós vamos retirar aqui as marcações, pra gente fazer a nossa primeira variação aí do jogo de bocha. Jogo de bocha de mesa, né, professor André? Isso, isso mesmo. Que no primeiro exercício, vocês viram, né, no primeiro jogo, que a gente trabalhou muito essa questão da precisão, né, da força, né, de como que a gente vai jogar ali a bolinha pra tirar a bolinha do adversário, ou como vai fazer pra aproximar, né. Agora a gente vai usar a bolinha alvo, né, então a nossa bolinha branca aqui, e as seis bolinhas azuis e as seis bolinhas vermelhas. Isso. E aí, só lembrando então das regras que a gente vai fazer aqui o sorteio, né, pra ver quem vai iniciar a partida. Lembrando que sempre inicia o vermelho. Então a gente vai tirar para o ímpar aqui, jockeypô, ou a maneira que vocês escolherem aí pra também fazer esse sorteio. Pode ser cara o coroa também, né, professor André? Pode ser cara o coroa, da maneira que vocês acharem mais legal aí pra fazer. Uma vez jockeypô, outra vez para o ímpar, outra vez cara o coroa. Vocês vão alterando aí também. E aí, a gente vai fazer isso pra ver quem vai ser o vermelho que vai iniciar, ok? Então, professora Carol. Vamos lá? Para o ímpar? Para o ímpar. Eu sou par. Ímpar. Um, dois, três e já. Opa, cinco. Cinco. Você ganhou então. Ganhei. Então você começa com a vermelha. Vou começar com a vermelha. Então você vem aqui no meu lugar, professor André. Pra você começar, já que as moedas vermelhas estão desse lado, né, a gente troca de lugar. Então, o professor André começa lançando a moeda-alvo, né? Que é o bolinho. Ou o bolinho. Então aqui nós fechamos um pouco o quadro pra vocês visualizarem melhor aí em casa. Então eu vou iniciar lançando o bolinho ou o meu alvo, né? Então, de acordo com a regra, eu lanço o bolinho e lanço a primeira bola, pra ficar o mais próximo do bolinho possível. Só tem um detalhe bastante importante, né, professora Carol? Na primeira atividade, nós consideramos que se a bolinha ou a moeda parasse em cima da marcação, era considerável como dentro, né? Dentro. Mas no jogo, se o bolinho ou a bola, né, ou a moeda parar em cima das linhas limítrofes da quadra, considera-se como fora, ok? Então vamos lá. Lancei o bolinho. Lembrando que as nossas linhas aqui são essas verdes, né, professora André? Isso. Só reforçando, né? Nossa quadra... Nosso retângulo aqui, o nosso retângulo verde é a quadra de bocha. É a nossa quadra de bocha. Então lancei o bolinho e lancei minha primeira bola. A partir desse momento, quem tá representando o azul, a professora Carol, ela vai lançar a bolinha ou a bocha dela lá. Nossa! E ela vai lançando até que consiga ficar o mais próximo do bolinho do que a vermelha. Vamos ver. Ih, acho que tá quase empatado, hein? Tá quase empatado, né, professora Carol? Vamos ver aqui, professor André, acho que tá empatado, ó, deu um dedo de distância de cada um. Vamos continuar aqui. E agora... Agora sim, ó. Agora eu fico mais perto, azul. Então, vocês viram que ela lançou, bateu na vermelha e tirou o bolinho do lugar. Isso vale, pode continuar o jogo e com isso ela conseguiu fazer com que o bolinho ficasse mais próximo da bola dela. Agora, eu que estou com o vermelho, vou ter que tentar aproximar ao máximo as bolinhas vermelhas pra que eu possa fazer ponto. O professor André tá pensando numa estratégia ali, hein, pra tentar tirar a minha bolinha azul de perto do bolinho. A professora Carol fez uma excelente jogada, professora Carol. Olha aí, ó. Minha bolinha azul tá encostadinha. Ah, ó, se encostou mais ela ainda, professor André. Você viu só, professora Carol? Ó, agora sim, hein. Então... Mas mesmo assim, ainda ela continua mais perto. Mesmo assim, azul continua mais perto, porém, encerraram as minhas bolas. Já tem as seis aqui. Professora Carol só tem cinco, ela vai lançar mais uma pra ver se consegue fazer mais pontos. Muito bem, lançadas as seis bolas de cada, a gente vai fazer a contagem dos pontos. Então, lembra que a gente falou que ao final do lançamento das treze bolas, né, a gente faria a contagem e funciona da seguinte maneira. Então, a que tá mais próxima é a azul e a gente vai contar quantas bolinhas mais próximo do bolinho está até que tenha a vermelha do adversário, no caso. Então, ela tem uma bolinha. Lembrando que cada bolinha vale um ponto, né, professor André? Isso. Então, ela tem uma bolinha aqui e a próxima, vermelha mais próxima, é essa. Então, não tem mais nenhuma ao redor, que seja a mesma distância, mais próxima do bolinho do que a vermelha. Então, ela fez um ponto, né, professora Carol? Isso, isso mesmo. Certo? Eu ganhei, né, professor André? Porque, na verdade, a minha bolinha ficou mais perto, é isso, né? Isso. Eu estava com a bolinha azul, a minha bolinha ficou mais próxima do bolinho, eu ganhei o jogo e eu fiz só um ponto, porque eu não tenho mais nenhuma outra bolinha azul próxima também, é mais próxima do que as vermelhas, né? Ou tão mais próxima como essa que foi a do ganho do jogo, no caso, né? Isso. Então, agora a gente remove todas elas e fazemos mais uma rodada, mais uma parcial. Vamos lá, o professor André continua com as vermelhas e eu com as azuis, isso, né? Isso. Podemos continuar eu com a vermelha e aquela com as azuis, ou se quiser a gente pode trocar também, né? Pode trocar ou pode tirar para o ímpar de novo para a segunda parcial. Lembrando que sempre quem está com a vermelha é que joga o bolinho, né, professor André? Isso, isso mesmo. Sempre inicia lançando o bolinho quem está com a vermelha. Então, nós temos um ponto para a professora Carol. Professora Carol, eu vou lançar novamente com a vermelha, depois a gente tira o paruinho para ver quem começa, ou você pode começar com a vermelha no próximo rodado, ok? Isso, isso, depois a gente choca. Então, vamos lá, vou lançar o bolinho e vou lançar a minha primeira moeda aqui, minha primeira bola. E a professora Carol vai lançar as dela. Ainda está a vermelha, né? Oi. E agora, professora André, fiquei em dúvida. Vamos lá, vamos ver. Ainda está a vermelha, professora Carol. Olha lá. Ah, agora eu consegui, hein? Agora a azul se aproximou mais do bolinho. Lembrando, né, pessoal, só ressaltando que no jogo de bocha oficial, os árbitros possuem uma régua, onde eles medem aqui a distância, né, professora André, para não ficar injusto para nenhum dos lados, né? Exatamente. Então, aqui no nosso caso, né, como a gente está fazendo uma atividade não oficial, né, a gente não tem, é, adaptada, a gente não precisa dessa régua. Mas no jogo oficial, quando existe uma competição, eles medem com uma régua justamente para não ficar injusto para nenhum dos lados. Isso. Até se vocês quiserem também, se tiver uma régua ou uma fita métrica aí com a mãe, com o responsável, né, podem fazer essas aferições aí para ver qual está mais próximo do bolinho. Então, nós falamos um pouquinho aqui da régua para medir, então a gente viu que o azul ficou mais próximo, é minha vez de jogar, eu vou lançar a vermelha até que eu consiga fazer com que a minha bola fique o mais próximo do bolinho. Só ressaltando, professora André, antes de você lançar, lembrando que eu ainda não lancei todas as minhas bolas, né, porque conforme a régua, a regra, né, professora André, a gente, eu estava falando de régua, já confundi as palavras. Conforme a regra do jogo, né, a gente vai ter que aproximar a bolinha do bolinho. Então, como eu aproximei a bolinha azul, daí é a vez do professor André com a bolinha vermelha, né, então eu deixo para jogar a minha última bolinha depois, né, professor André. Quando eu conseguir fazer com que a vermelha fique mais próximo do bolinho. Isso, isso mesmo, vai lá então, professor André, a sua vez. Olha lá, hein, quase que precisando de uma régua, acho que está meio empatado ali. Empatado aqui, então eu vou lançar a vermelha novamente. Agora eu tirei a vermelha de perto e deixei a azul mais próxima. De novo. A azul continua mais próxima agora, agora você conseguiu tirar a professora André. É, agora a vermelha ficou mais próxima, então a vez da professora Carol. Ixi, acho que aproximei mais ainda a vermelha. Então, eu vou lançar... A vermelha está mais próxima. Eu vou lançar, a professora Carol já lançou as seis dela, eu vou lançar a minha sexta bolinha também. Ah, ó, então agora a sua vermelha ficou mais próxima. Então, a gente pode verificar aqui, ó, a vermelha ficou mais próxima. Então, eu fiz um ponto, porque todas as outras estão mais distantes da azul, que é a mais próxima da professora Carol. Então, eu também fiz um ponto nessa parcial. Então, empatou, né, professora André? Empatou. Vamos fazer a última, então, para desempate? Vamos sim. Posso pegar as vermelhas agora? Pode, pode jogar com as vermelhas agora. Então, como eu vou jogar com as vermelhas, eu começo lançando a bolinha-alvo, né, professora André? Isso mesmo. Então, lembrando, tá, um para a professora Carol, um para mim. Nós vamos fazer essa última parcial para desempatar o jogo. Então, vamos lá. Vou jogar a bolinha... Ah, quase que ela caiu fora do nosso campo, hein, professora? A professora Carol se empolgou nessa jogada ali. Muito bem. Então, ela lança a primeira e eu vou lançar até que eu consiga fazer com que a bolinha azul fique mais próximo do bolinho. Então, azul ficou mais próximo do bolinho. Agora é a minha vez. Vez da professora Carol. Olha lá, já conseguiu fazer... Agora viu lá. Sua vez. Uh! Sua vez, professora Carol. Estão ficando craque, hein? Estão ficando bom nisso. Sua vez, professora André, você vai jogar a moeda do professor André para fora da mesa? Eu nem cheguei perto. Olá, vamos ver se o professor André consegue aproximar mais alguma azul lá. Ok. Então, lançadas as treze bolinhas, a gente faz a contagem dos pontos. Então, novamente, fiz um ponto, que é o que está mais próximo do bolinho, e nenhuma outra bolinha azul está mais próxima do bolinho antes da vermelha. Então, nós fechamos aqui, ó, com um ponto novamente. Então, somando, eu fiz dois pontos, a professora Carol fez um, então, venci o jogo, né, professora Carol? Isso mesmo. A professora Carol, acho que me deu uma chance aqui, eu estou achando, estou achando. Eu acho que eu tenho que treinar mais esse jogo, né, pessoal? Não foi dessa vez. Lembrando também só a questão da pontuação ali, que também dá para contar as bolinhas mais próximas, né, professor André? Como a gente está falando de um jogo adaptado, a gente também pode pensar em contar ali, por exemplo, o número de bolinhas azuis mais próximos, quantos pontos fez, né? O número de bolinhas vermelhas mais próximas, quantos pontos fez? Até para a gente ver a questão da pontuação. Vocês podem também, isso, vocês podem ir adaptando as regras. Assim como nós trouxemos uma variação, né, vocês também podem trazer as variações aí, as adaptações que vocês quiserem e criarem na casa de vocês. Então, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, agradecemos a participação de todos e esperamos que tenham todos gostado da nossa atividade proposta de hoje. Isso mesmo, e na próxima aula a gente vai dar continuidade também a alguns exercícios da bocha, que está aí não mais na mesa, né? A gente já vai utilizar uma adaptação no campo mesmo, com as bolinhas, né? Isso mesmo, então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.